Eu sou a mais habilidosa por que o solteiro Em batalha eu dou o meu sangue pelo time, se a te arrisca a vida Não tenha medo, eu tomo um passo a frente Eu sou prodígio, eu tenho um charingão Bola de fogo, você tá na mira Eu sou a próxima geração do clã Você tá na minha mira, já falei que eu sou o tio Eu tenho um sonho, mento na Hokage pra defender todos da vila Copio seu movimento, seu jutsu é lento, esse é meu momento Juro que eu só saio daqui quando eu te provo que eu tenho talento Fogo é minha vontade, isso todo mundo sabe Herdei a força da mãe temida porque eu sou a filha do Sasuke Só ativo meu charingão em batalha, acabei dando o checkmate Você ainda duvida de me duvidar, mas por que você voltar aqui? Eu treinei, me dediquei e irei superá-la Se você for inimigo não irá sobrar nada Minha habilidade se destaca em campo de batalha Sarada Eu treinei, me dediquei e irei superá-la Se você for inimigo não irá sobrar nada Minha habilidade se destaca em campo de batalha Sarada Mas crescendo, and I'm really gonna guarantee I ain't talking seriously, no one could beat me Imagina quando eu fico forte igual meu pai porque ele que me drenou Eles vão ficar de boca aberta quando eu vejo o tamanho do seu zanô Meu bicho te vai ser um caco, eu vou ser uma ninja mais forte Nunca foi só de habilidade, eu me esquivo e brinco com a morte De paro eu bato de frente por mais que eu seja um agni Eu juro por mim eu não vou desistir, todos os movimentos eu previso Sua desafiada, isso não é nada Me dá três segundos, soco na cara Não me diga a minha direção, teu jeito faz de convicção Não mexe o locador, vai sair o fogão O final dessa luta você está no chão Eu treinei, me dediquei e irei superá-la Se você for inimigo não irá sobrar nada Minha habilidade se destaca em campo de batalha Sarada Eu treinei, me dediquei e irei superá-la Se você for inimigo não irá sobrar nada Minha habilidade se destaca em campo de batalha Sarada Minha habilidade se destaca em campo de batalha Minha habilidade se destaca em campo de batalha